Bem-vindos, novamente continuamos então aqui na segunda parte deste exercício para criar um sistema de login. Já fizemos no primeiro exercício então o nosso formulário, mas o nosso formulário só vai aparecer caso ele ainda não tenha sido submetido. Ora, então vamos verificar aqui, isto é, verifica se o formulário já foi submetido. Submetido, ok? Ora, então como é que nós verificamos se o formulário foi submetido? Verificamos verificando se esta variável, neste caso o input submit, através do seu name, se ele existe, ok? Então eu vou copiar isto e vou colocar aqui simplesmente. Isto é, se ele estiver visto, ou melhor, se ele estiver submetido, ou se ele estiver definido, é a palavra correta, ele iria executar qualquer coisa. Eu vou fazer pela negativa, neste caso, se ele não estiver submetido, aí sim ele vai apresentar aqui o meu formulário, ok? Vamos aqui colocar assim. Caso contrário, else, isto é, se o formulário já foi submetido, então ele vai proceder a algumas operações. Portanto, neste caso, vamos colocar aqui comentários, é sempre uma boa prática, apresenta o formulário de login, ok? Vamos ver se isto funciona, cá está, quando eu clicar em entrar, desapareceu o meu sistema de login. Porquê? Porque ele ainda vai ser visto, ok? Ainda vai ser analisado. Portanto, neste caso, caso o meu formulário tenha sido submetido, a primeira coisa que ele vai fazer é uma análise ao preenchimento dos campos, ok? Então vamos lá ver. Vamos buscar aqui os campos. If is set. E se está definido, então, aqui o text username e o text password, isto é, Isto, se não estiver definido um ou outro, então, se não estiver definido o, neste caso, request text username, ok? O or is set. E reparem que este sinal significa falso, não é? Isto é, se não estiver um ou outro, e vamos aqui já definir e fechar aqui os parênteses, ok? Perdão. Request de text password, ok? Portanto, se não estiver definido nem um nem o outro, o que vai acontecer? Ok? Echo, reparem, echo, ou nenhum ou o outro, echo, preencha o formulário corretamente, ok? E vamos deixar agora ficar assim. Reparem o que é que vai acontecer neste caso, eu vou aqui voltar a refrescar o meu script, vou clicar em entrar e reparem o que é que acontece. Não aconteceu nada, ok? Vamos ver então o que é que aconteceu aqui. If is set request text username, ok. Eles estão definidos, eles não têm valor, ok? Então, neste caso, eu não vou ver o is set, mas vou ver sim outra coisa. Eu peço perdão de ter estado aqui a fazer isto tudo. E eu vou simplesmente fazer o seguinte. Username é igual a request text username, ok? Estou com uma profunda constipação. Ora, depois password é igual a request text password. Ok? Ok. E agora é que vamos verificar se algum deles tem o valor igual a vazio. If username igual a nada, or password igual a nada, então ele vai apresentar esta mensagem. Vamos aqui refrescar o nosso localhost, cá está, entrar e cá está, preencha o formulário corretamente, ok? Não há aqui formatações, não há necessidade de fazermos isso agora, isso é uma preocupação adicional, mas queremos aqui criar a funcionalidade do nosso site. Portanto, ele já verifica que há uma parte do formulário que não está corretamente preenchida. Vou, agora no vídeo seguinte, definir quais são os meus dados de login de acesso, ok? Normalmente isso está registado numa base de dados. Neste caso nós não vamos registar numa base de dados, vamos registar aqui no início com duas constantes, que nós depois podemos alterar a qualquer altura e que vão definir qual é o nome do utilizador e a respectiva palavra-chave. Para nós, vamos ver. Então, vamos ver. Vamos lá.